Eu sou a Giane, sou terapeuta floral, sou fazendo formação em acupuntura e meu sonho sempre foi, dentro da formação em acupuntura, fazer, aprender a fazer leitura de pulso. E pra mim foi uma grata satisfação poder fazer esse curso com o Fernando porque a técnica dele de ensinar é fantástica. A gente conseguiu ter uma segurança nesse diagnóstico pra facilitar muito o nosso trabalho no dia a dia com os nossos pacientes. Muito obrigada.